Nos mercados, alívio no bolso dos consumidores. Os principais alimentos que compõem a mesa dos brasileiros estão ficando mais baratos, com queda pelo quarto mês consecutivo. Isso porque a inflação está mais baixa. Os dados são do IBGE, que registrou em agosto uma variação de 0,19% contra 0,24% em julho. É o menor resultado para o mês desde 2010. Nós temos a taxa de juros em queda, tivemos uma injeção de alguns bilhões de reais por conta das contas inativas do Fundo de Garantia, e a renda das famílias vem começando a apresentar uma pequena melhora. Então isso tudo abre um espaço para que as famílias possam voltar a consumir. Entre os produtos que ficaram mais baratos em agosto estão o tomate, o feijão carioca, o açúcar e o leite. Segundo o IBGE, o início da colheita da safra agrícola recorde deste ano ajudou no resultado. O IBGE avaliou os preços de nove grupos de produtos e serviços. Os grupos alimentação e bebidas e comunicação ficaram negativos. Já o grupo transportes apresentou aumento na variação de agosto, impulsionado principalmente pela alta dos combustíveis. Ainda segundo o IBGE, o acumulado do ano ficou em 1,62%, resultado bem abaixo dos 5,42% registrados no mesmo período de 2016 e o menor acumulado do ano para agosto desde o início do Plano Real, em 1994. Significa que daqui até dezembro, setembro a dezembro, a inflação vai acelerar um pouco, mas ainda dentro, abaixo da meta de inflação. Nós temos uma meta de inflação que é de 4,5% e a gente deve fechar 1,2% abaixo de nossa meta de inflação. Então, isso continua sendo um setor muito favorável de inflação. Quer dizer, é menos uma coisa para penalizar as famílias em 2017 e 2018. Durante evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou que a inflação em queda é parte do processo de recuperação da economia brasileira. Não há dúvida de que os índices de inflação são excelente notícia para o país, não só pelo fato de que a inflação mais baixa permite o país crescer mais, aumenta o poder de compra da população, permite as empresas investirem com maior segurança, os juros estão caindo, os juros de mercado de longo prazo estão em um nível já bastante baixo dentro dos padrões históricos brasileiros. Tudo isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação da economia. O que é isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação?